Alô amigos ligados aí no Brava Connection, chegamos ao vivo aqui da nossa querida Praia Brava nessa sexta-feira que Praia Brava tá on fire com séries de dois metros e meio, o mar tá bagunçado, muitas ondas por aqui e o Surfiguru avisou que as ondas iam chegar por aqui, olha só o mar tá estorme pra caramba, Praia Brava tá pra quem sabe surfar, hoje logo cedo rolou o campeonato B-Wavers lá no Parcel, então aproveite pra acessar o canal do Dado Beer Cervejaria e acompanhar as imagens de tudo que aconteceu por lá. Olha, Praia Brava tá funcionando aí, você que não segue nosso canal no YouTube ainda, inscreva-se no nosso canal, aproveite para ativar as notificações, é só assim que você fica sabendo todas as vezes que a gente entra ao vivo e chega com informações aqui da Praia Brava e também tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa região. O vento vem entrando no quadrante de leste e sudeste nesse exato momento, com rajadas de até 11 quilômetros para as próximas horas. Temos previsão aí que o mar fique mais para a leste, previsão de boas ondas, galera. Quero mandar um grande salve aos nossos queridos apoiadores e também ao portal do Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Você que ainda não faz parte da nossa família, venha fazer parte, assine já, então acesse lá www.surfiguru.com.br barra pro. Seja fresh, seja clean, seja golden green, pensou aí na manutenção do seu imóvel e também limpeza, conservação, paisagismo, pavimentações e muitos outros serviços. Acesse agora golden green paisagismo no Instagram e também o bemplantar.com.br. Quero mandar um grande salve à família do Rio Surfshack. Galera, Praia Brava aqui, ó, tá pra quem sabe surfar literalmente. Temos previsão que pra amanhã esse mar ali, bastante. E vamos que vamos. Olha lá. Filmar a série. Quem mandou essa foi o Digo. Ô Digo, filmar a série. Tá meio storm pra filmar uma série aqui completa, cara. Tá quebrando por tudo. Tá mudando aquela geral, mas ela tá fechando inteira. Estamos aqui na frente do Raik Brava. Então não se esqueça aí de tá sempre apoiando o nosso canal. Olha, boa série que entra aqui ao lado. Vamos dar uma aproximada ali. Olha lá. Chegou na praia, encontrou um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando. Entre em contato com o projeto de monitoramento de praias. Através do telefone 0800-642-3341. Então, repetindo novamente o 0800-642-3341. Informem a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Não se aproxime com o seu animal doméstico, com o próximo animal marinho. Vamos lembrar que somos nós que estamos aqui visitando a casa deles. Então, chegou na areia, pague o seu ingresso. Lembrando a todos que hoje, logo cedo, tivemos um caso aqui. Tinha um pessoal em cima da rexiga com cadeira. Hoje não é aconselhável as pessoas ficarem na areia. Estamos com um ciclone lá em alto mar. É só acompanhar os sistemas meteorológicos, tá? Temos previsão ainda de muitas ondas ainda para o decorrer do dia. Estamos aqui na frente da área da Coruja Buraqueira. Área da nossa querida Coruja Pema. Olha só que linda paisagem. Olha só essa paisagem, galera. Isso aí. Vamos voltar lá para as ondas porque olha as ondas. Está vindo lá de fora, hein? Essa está grande. Então, acesse agora o nosso canal no YouTube. Aproveite para compartilhar o nosso vídeo. E a qualquer momento, eu retorno aqui ao vivo, trazendo mais informações da Praia Brava e tudo aquilo que está acontecendo aqui na nossa região. Acesse agora os portais do Surfiguru e também da ASPI-SC.com.br Hoje, a partir das 22 horas, começa o programa Longarina com o Rodrigo Sikoski e a Bárbara trazendo informações aí do Circuito Mundial e também tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa região. Acompanhe todas as informações do Longarina, Univale FM no Instagram. Aquele abraço a todos e eu sou o Javi Raimoaldi. Surficultura e arte. Ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava. Vamos que vamos, galera! Tchau, tchau! Tchau